. 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 conversando aqui na roda, eu vou tirar o nome do sorteio já, mano, tá avisando, então tá ligado. Fica lá, mão pra cima, familiar, vou levar a energia pros MC, certo? Eu vou usar minha voz tão alto, que os céus vão escutar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? Se for por merecimento eu sei que vou chegar lá, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? Seu bem, ô, 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 ô. Até ele, caralho, até ele, caralho, até na roda, caralho, ô, 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 ô. Rinoto, dope rinosoro, tá ligado que eu tô no topo, não importa, eu tá com a sujeira, tá ligado que o Vex veio lá do esgoto. Cê não entende camarada Tá ligado eu mantenho o dialeto Como MC eu sou completo Cê vai pra perder pra inteligência Donatello Tá entendendo eu arco com a bandana Agora minha rima que emana Tá ligado eu tô tipo samurai A sua casa cai e eu não vou sacar minha katana Quero ver o que cê vai falar Tá ligado que na rima eu desmancho Não adianta pisar fofo camarada Porque eu jogo bem e hoje eu tô no campo Não adianta por pisar fofo Sabe que assim é a parada Mano eu sou de MG e eu sou MC Você vai aprender que eu como pela ferada Vai te perder meu peso fofo E chego com você na final Você falou que você vai matar com a katana Só que você não vai matar e por isso cê passa mal Cê não vai matar com a sua katana Meu mano sabe por que é que você é boçal Eu sou japonês e brasileiro Capoeira e Kung Fu combinação mortal Sabe que não adianta você misturar Você falou que você veio do esgoto E até que Nelson você ia usar Só que mano você é um MC fraco E nessa rima eu não tenho argumento Bota meu soro no seu nariz No seu organismo eu corro por dentro Muito barulho Vem esse primeiro round Família Pra um só E com muita vontade Barulho pra quem gostou das rimas de Vex Barulho pra quem gostou das rimas de Rinoto É isso Rinoto 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Vamos gritar família Vamos dar aquela vibe Vem 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 Vermuda camisa com o oio estampado na meia Do titano no pé o fack jack Vem 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 Vermuda camisa com o oio estampado na meia Do titano no pé o fack jack Vermuda camisa com o oio estampado na meia Você é Vex, só que cê sabe, hoje você não tá portando Hermex Eu vou te matar e nem vou carregar, seu corpo eu entrego por via CEDEX Só pra você aprender né meu mano, que eu tenho que fazer essa rima de enxame Você é o Vex, quando tá rimando e tá me atacando, cê passa Vexame Só pra você entender, isso que eu faço no compasso mano, eu não vou perder Qual que é a sensação de apanhar, pra um MC que veio lá de MG É, você fala quem é de MG, tá ligado mano, seus versos não são reais Na verdade mano, não importa, cê é de MG, mas meus versos são gerais Isso cê não entende camarada, tá ligado mano, minha ideia prospera Infelizmente não dá no Ana Rosa caralho, cê vai morrer hoje, vai montar cedo pra sua terra Isso que é foda, eu vou te matando, tá ligado mano, o escudo eu tô trincando Esse cara não entende porque ele é demente, na sua frente mano, eu tô improvisando Sabe por quê? Falei de leais, agora eu provo que você não é leal Você falou que vai para a final, na verdade cê vai perder aqui no terminal Mas tudo bem, essa que é a dobra, tá ligado mano, que eu mando meu freestyle E não importa o camarada, puxa pro terceiro que cê vai ver hoje o que vai ser chuva de punchline É isso família, pra um só, fico com muita vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Rinoto Barulho pra quem gostou das rimas do Vex Do Rinoto passando, mas faz muito barulho pro Vex Barulho pra quem gostou das rimas do Vex